Música Tem alguns paramédicos no meio, doutora. Sim. Alguns? Quantos? Dois? O resto sabe tudo de primeiros socorros. Sabem injetar na veia. Vai nessa, gente. Sem contaminar as amostras, espero. Ou pegar a infecção. Sim. Vou confiar em você. Valeu, doutor. Vai nessa, gente. Vai armar a arma, não. Vai, vamos lá. Vai! Vá! 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 Vamos lá. Cadê meu filho? Parece aí, vou te matar. Você está me dizendo que a operação corre terrível? Só estou dizendo que precisamos nos focar. Tenente, avisa a doutora pelo rádio assim que a área estiver segura. Sim, senhora. Tudo bem, doutora. A gente vai resolver tudo. Tomara. É a sobrevivência da espécie humana que está em risco. Entendido, doutora. Papel desligado. Por que todo médico fala assim, né, desse jeito? Ah, se achando. Ah, tá. Saúde. Obrigado. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Vamos lá, vamos lá. Achei a mochila aqui. Achei o amarelo e o olho. Achei a mochila. Achei a mochila. Achei a mochila. Ah, tem que entrar. O outro corre para a direita. Eles vão subir? Tem que entrar. Que burro, os 10 é para eles. Quanto é fácil. Vamos lá, termina o serviço. Eu marquei, tem que esperar carregar agora para dar o outro pulso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nossa. Vamos lá. 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 Quer ver, o que está mexendo? Ah, tá. Beleza. Oi? E essas transferências forçadas, essas zonas cegas, para que isso? Nós já fizemos uma... Beleza. A missão concluída. Estou numa área menor, parece, né? Tem menos coisas. Tem uma missão aqui, vá para o esconderijo de Hudson Yards. Selecionei. É o que está mais próximo da gente. Sebo na canela. Um monte de táxi. Táxi, táxi, táxi. É uma Uber. É, Uber vem mais em conta, né, bicho? É, desmarcou. Não, tá marcada. Agora tô vendo. Atenção, agente. Tenho algo importante pra você. Você deve estar perto, agente. Os animais indicam que esta área é segura. Muito obrigada, agente. Sejam bem-vindos de volta. Eu sou o Rick Valasso e vocês, meus amigos sortudos, estão com um bom adivinha só. E pra você, que é meu ouvinte, saiba que isso significa que você acertou a luteria genética e é imune ao veneno verde. Diferente de 95% do resto da humanidade. Você de boa sorte grande, você teve a oportunidade de... Deixa eu ler isso aqui, pra poder... ...virar informações, né? Doarizar. Falar com a mulher. Não quero comprar nada, não. Tá, o que a gente vai fazer aqui? É só uma área segura? Ah, tá. Pra gente poder... Então, você vai fazer isso não é uma missão de verdade. Vamos lá. 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 Não, deixa eu falar com ele Vou enviar informações, então me envia, meu filho Tem uma missão secundária de reparo, de conexão Tem um resgate de reféns próximo Ó, marquei aqui resgatar refém Bora resgatar refém Aviso, saindo da área segura A gente, temos alguns problemas de comunicação com a rede Eu preciso que dê uma olhada Nunca vi uma cena como essa, então Acho que não posso te dar conselhos Câmbio ou desligo? A gente, temos um caixote de suprimentos que precisa ser resgatado antes que alguém mais o encontre Vamos nessa Rastro de agentes encontrados Ah, tá Rastriei do nada, Manolo Do nada, José O que você tá fazendo? É o Wanda Aviso da JTF Pedido de reforços Relato de múltiplos reféns numa loja de eletrônicos na 11 Urgente Fugiu dessa Oi Atenção Presença e inimiga detectados O que é que é ser vermelho? O que é que é ser vermelho? É nível baixo Ah, eu só selecionei resgate, não mexi no nível não Não, eu não tenho nível, só estou entendendo Ah, tá Ah, tá Atenção 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 Morreu. Antes dele do que eu. Isso, sai daí, colega. Você tá livre. Obrigada pelo trabalho, gente. É, baú aqui. Luvas! É meu, é tudo meu! Onde você tá me levando, hein? Ah. É, eu tô vendo. Eu tô vendo você me levar pra Campos. Cuidado, tô arrumado. Tinha um outro baúzinho aqui. Isso é uma loja de quê? De luz? Mais um refém resgatado. De um cinco é baú. Mais um baú.